Olá, eu sou Cláudia de Nóbrega, Helper e Líder na Regional Paraíba, na metodologia do PEPFLA, e hoje gostaria de falar sobre a nossa resistência ao crescimento emocional. Nós resistimos a darmos passos para o nosso mundo interno, para este universo que nós somos, por medo. Medo de experienciarmos a dor, medo de experienciarmos os sentimentos de frustração, medo de que tudo ao nosso redor não seja do jeito que gostaríamos que fosse. Então a nossa resistência, ela é focada, pautada na desconfiança que nós temos e na insistência nossa em nos mantermos obstinadamente, teimosamente, nos movendo contra o fluxo divino. A nossa imaturidade emocional nos leva a tentar evitarmos sentir, sentir qualquer sentimento. Se nós evitamos os sentimentos dolorosos, nós também evitamos os sentimentos amorosos. Então nós precisamos olhar para isto, olhar para o que quer que se apresente dentro de nós. São sentimentos que nós precisamos dar as boas-vindas, recebê-los. E uma vez que eu os receba, eles se movem através do território sagrado que eu sou, eles se movem e eles se autorresolvem. Eu preciso acompanhar a resolução do passo a passo no sentido. O acompanhamento é a tarefa do adulto. O adulto em nós precisa acompanhar o passo a passo. O adulto em nós precisa estar disponível para viver o que se apresenta. O adulto em nós precisa escolher parar de resistir, parar de andar em círculos, parar de atrapalhar a própria vida que é fluida e bela. O adulto em nós precisa escolher o próximo passo, escolher a próxima direção, escolher o próximo movimento que o levará de retorno para si mesmo. Que as bênçãos de amor, de luz e de leveza do seu coração sagrado estejam disponíveis para você enquanto dá passos em direção ao seu centro de luz. Que assim seja. O adulto em nós precisa escolher o próximo movimento que o levará de retorno para si mesmo.